Bora, concurseiros, para mais uma questão de língua portuguesa da FGV. Assinare a opção em que o pronome sublinhado está classificado corretamente. Vamos analisar aqui em cada alternativa os pronomes em destaque e esta classificação. Letra A. Senhor João, quer tomar alguma coisa conosco? É um pronome pessoal de tratamento? Sim, gabarito é letra A. Mas vamos analisar as demais alternativas? Letra B. Ela queria que eu viajasse, mas não fiz, mas não fiz isso. Portanto, não é pronome pessoal oblíquo e sim pronome demonstrativo. O diretor queria que a gente ficasse. É um pronome indefinido? Nunquinha. A gente é pronome pessoal de caráter informal. E por fim, letra D. O senhor sabe que dia é hoje? Esse Q não é pronome relativo, pois não retoma nenhum termo anteriormente apresentado. Aqui é uma conjunção integrante que liga essas duas orações. Gabarito, letra A. Questão boa de se gabaritar.